Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho, olha, o Vascão tá fazendo história na Taça São Paulo Metemos 12x0 aí no Rio Branco, é já a sétima maior goleada da história da Taça São Paulo Lembrando que o Vasco estreou vencendo por 5x1 também a equipe aí do Lagarto E nós temos aí confirmado as contratações de Bruno Nazário e o Everton Além também do Zé Ricardo confirmar que tem mais 5 jogadores sendo contratados pro Vasco da Gama E vou trazer pra vocês informações de quem pode já ser o próximo reforço do Vasco Que é o volante Matheus Barbosa, que pertence ao Havaí e está emprestado à equipe da Taça Goianiense E ele meteu 2 gols no Vasco no ano passado Também tem um ganho português sendo especulado no Vasco Essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta Fala, Dieguinho, muito obrigado, meu irmão, ao 1xbet, camisa do Vasco chegou aqui agora Pra você que quer concorrer a essa camisa, é só colocar R$25,00 lá no 1xbet Além de você poder apostar, ou seja, o dinheiro é seu, você vai concorrer a camisa do Vasco Então muito obrigado, xbet, muito obrigado, Dieguinho Valeu, tamo junto, ao Vasco tudo Bom, galera, agora que a vinheta já rodou Eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço aí Que ajuda a gente baixando a divulgação do vídeo E se for novo por aqui, se inscreve no canal E ativa também o sininho das notificações Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram Olha, o Vasco vem fazendo história até aqui nessa Taça São Paulo São dois jogos, duas vitórias, duas goleadas Uma por 5x1 sobre o Lagarto E hoje aí 12x0 sobre o Rio Claro Que por si só já é a sétima maior goleada da história da Taça São Paulo O artilheiro do Vasco nesse momento é o Figueiredo Que em dois jogos marcou cinco gols E o Vinícius também aí vem marcando os golzinhos dele aí Em dois jogos já tem três gols marcados Falando dos jogadores aí que já tem mais passagens aí pelo time de cima E estão se destacando Indo muito bem na categoria de base do Vasco aí novamente nessa copinha E bom, galera, o Vasco fez essa goleada sonora E olha, se você não viu Procura aí não só melhores momentos Tenta achar em algum lugar que tenha ou a reprise do jogo Fica olhando a programação do Sport TV Que passa às vezes a reprise do jogo completo Ou tenta achar em algum lugar aí Olha, dá um prazer e um tesão desgraçado assistir esses moleques jogando O time do Vasco domina o adversário É ataque o tempo todo Marca pressão, triangulação Você tem gol de pênalti de cavadinha Você tem gol de falta Gol de tabela Gol de jogada individual Gol de cabeça Cruzamento de linha de fundo Contra-ataque Muito bom ver esse time do Vasco jogar Vamos continuar torcendo para que os garotos vão muito bem Os gols do Vasco hoje foram marcados três vezes Figueiredo Duas vezes Vinicius Duas vezes Marlon Gomes Que é um ótimo jogador Jogador moderno Joga de volante, joga de meia Vem sendo convocado recorrentemente para a seleção brasileira de base Dois gols também O atacante Marcos Dias Que fez um golaço de falta Um jogador muito bom Joga de centroavante Joga aberto também E também marcaram os gols Volante Rodrigo O próprio André Santos Que é uma das maiores esperanças da nossa base E um jogador que tem idade de sub-17 Está jogando sub-20 O Marlon Santos Também fez um gol ali De uma falta que o Vasco bate na trave e no rebote Ele vem de peixinho E faz o gol Então torcer para a molecada Continua indo aí super bem E bom galera Vamos falar agora de reforços O Vasco parece que está caminhando bem Para contratar o volante Matheus Barbosa Ele tem 27 anos de idade Pertence ao Havaí Está emprestado ao Atlético Goianiense Se destacou muito ano passado Um pouco de jogos que ele fez na Série B Fez os 10 primeiros jogos ali do Cruzeiro Em 10 jogos ele marcou 4 gols Para a volante é muita coisa Inclusive desses 4 gols 2 ele marcou contra o Vasco Naquela derrota do Vasco de virada para o Cruzeiro No Mineiro É um por 2x1 Se você lembra dos gols Quando tem uma bola raspada Ele chega no segundo pau e faz o gol Depois tem uma bola rolada Ele dá-lhe uma cacetada da entrada da área E mete a bola no ângulo Fazendo ali a virada do Cruzeiro Que acabou se concretizando Na vitória da equipe mineira Sobre o Vasco da Gama Se destacou no Cruzeiro E aí foi ao Atlético Goianiense Nesse momento Ele não vem sendo titular Porque o principal jogador do time Joga na mesma função que ele E ele tem incomodado aí com o banco de reservas E quer ver novos ades Inclusive A informação foi divulgada de primeira Pela Arena Cruz Maltina E o Globosport.com Confirmou Eles entraram em contato Com o presidente da equipe goiana O Adson Batista Que confirmou sim Que as negociações estão ocorrendo E para bom entendedor Minha palavra basta Ele disse aí Que tem um ótimo relacionamento Com o Carlos Brasil E também De que para a Série A não libera Ou seja Vai facilitar a saída do jogador Para o Vasco da Gama Falta mesmo agora O Vasco acabar de chegar a um acordo Com o Havaí É quem detém o passe do atleta O jogador foi revelado Nas categorias de base do Grêmio E começou a se destacar No futebol brasileiro Em 2020 Pela equipe do Cuiabá Que fez uma ótima campanha E subiu para a primeira divisão E ele era titular Daquela equipe Eu vou deixar com vocês agora O depoimento Do Adson Batista Presidente do Atlético Goianiense Confirmando a negociação O Vasco nos procurou Está nas mãos do empresário O Matheus É bom jogador Foi artilheiro do Cruzeiro No ano passado Mas como o Marlon Freitas É nosso principal jogador Ele não vem jogando E não está muito satisfeito Estamos avaliando Para a Série A Eu não libero Mas para a Série B Temos uma boa relação Com o Vasco Gosto muito do Carlos Brasil E estamos vendo Diz o presidente do Atlético Goianiense Adson Batista Em contato ao GloboSport.com Bom, e um outro jogador Que pode pintar no Vasco É o meia português Rubem Ribeiro 34 anos de idade Pertence à equipe Ata e Aspor E ele está ficando livre No mercado Tem passagem por Rio Ave Sporting de Portugal União Leiria E várias outras equipes portuguesas Sempre pulando muito De clube em clube Eu sinceramente Não me agradei muito Do jogador não Deve ganhar em euro Enfim Segundo o portal diário De transferências Que cuida De negociações internacionais O Vasco teria interesse Na contratação do jogador Eu acho que esse negócio Não vai muito pra frente não Mas tão logo Eu tenho informação Eu trago pra vocês Aqui no canal E vamos agora Trazer pra vocês Zé Ricardo Confirmando a contratação Do meia Bruno Nazário Lateral direito Everton Faltando apenas O Vasco fazer o anúncio oficial E também Confirmando Que o Vasco vai Trazer pelo menos De 4 a 5 reforços Antes de deixar com vocês O depoimento do Zé Ricardo Se liga galera Tá chegando aí Já o nosso próximo sorteio De 6 camisas Do Vasco em parceria Com a Chibet Com essa camisa linda Que foi que o Vasco Meteu esse 12 a 0 No Rio Branco Você pode ter essa Ou qualquer camisa Do Vasco da Gama Quer participar do sorteio? Clica aqui ó No primeiro comentário fixado Do vídeo Se cadastra no site Da 1 Chibet E faz um pequeno depósito De 25 reais E manda pro e-mail Do canal que tá aqui ó Na descrição do vídeo Pra você não copiar errado Futebolaco2019 Arroba gmail.com Além de participar do sorteio Você pode ganhar Uma grana muito boa Lembrando que esse dinheiro é seu Ele fica lá disponível Pra você poder fazer Suas apostas esportivas E de quebra Você ainda participa aqui Do nosso sorteio Brasileirão Copa do Brasil As competições grandes Aí tão paralisadas Os estaduais voltam dia 26 Taça São Paulo Tá rolando E também as principais Ligas europeias Aí você pode fazer suas apostas Vem pra 1 Chibet A 1 Chibet É parceira do canal O Tivolaço O link tá aqui ó No primeiro comentário Fica isso aí Bom galera E pra finalizar O treinador Zé Ricardo Confirma aí as contratações E as chegadas Tanto do Bruno Nazário Como também do lateral direito Everton E diz que o Vasco Vai contratar Pelo menos Além desses dois jogadores De 4 a 5 reforços E uma outra situação Importante também Eu vou deixar com vocês Ele comentando Como ele enxerga O atacante Raniel Que na minha visão É um jogador melhor Pra ser utilizado Se jogando de beirada Mas na visão do Zé Ricardo Ele vê melhor O Raniel jogando Ali na casa do centroavante Ou seja Se ele enxerga ele como 9 O Vasco deve buscar Mais um jogador mesmo E também A situação dos jogadores Oriundo da base O Zé Ricardo vai falar De tentar recuperar A confiança e a motivação Desses jogadores O Vasco está aí Fazendo uma ótima Taça São Paulo Com vocês Zé Ricardo O Bruno Nazário E o Everton Se encaixam Dentro desse perfil A gente espera que As duas negociações Avancem no sentido Que a gente possa Apresentar eles O quanto antes Mas ainda faltam Alguns detalhes Conforme a direção Me passou A gente espera que Seja definida aí A situação logo Do Bruno Nazário E do Everton Que são jogadores Que eu acho Que encaixam Na nossa maneira Como a gente quer ver O time jogar Jogadores jovens ainda Com muita saúde E isso aí é um critério Bastante Bastante pontuado Entre nós Para que a gente consiga Sustentar A maneira Como a gente quer jogar E também O calendário Pesado Que a gente tem Pela frente aí Do Bruno Do Bruno E do Everton A gente busca Em torno De quatro Cinco Atletas Como eu falei A gente tem Uma base Muito boa Os jogadores Sofreram muito Então No final Do ano passado Foi muito pesado Para eles Um dos nossos Objetivos É Reconquistar A confiança Que eles reconquistam A confiança Para o jogo A gente tem Que ter muito cuidado Quando a gente fala De base Eu falo com um pouquinho De propriedade Eu fiquei Dezesseis anos Em base Do futebol brasileiro E sei que Muitas das vezes O atleta Não é uma receita De bolo Mas o atleta Chega para Para fazer Uma sombra ali Para jogar De uma maneira Entrando nos jogos No decorrer dos jogos Muitos desses atletas Acabaram entrando Como uma solução E realmente Foi uma pressão Muito grande Terminar o ano De forma muito Pesada Para eles Então Em alguns casos A gente conversando Agora pessoalmente A gente percebe Que os jogadores Ainda um pouco Assustados Mas eu tenho certeza Convicção Da qualidade técnica Deles Eu acho que O Vasco Tem um grupo De atletas De base Hoje fazendo parte Do seu elenco Que vão dar Muitas alegrias Acho que a gente Precisa ter paciência Mas também entendo Que eles não Não precisam Entrar No ano 2022 Com a carga De serem Os atletas Que vão resolver O problema do Vasco Se logicamente Eles vão se escalar Eu falei isso também Na minha coletiva De apresentação Eles precisam Conquistar Eles vão ter o apoio E tudo aquilo Que precisa Da comissão técnica Da minha parte Para que eles possam Render o máximo Mas que o meu papel É potencializá-los Para jogar Mas eles precisam Conquistar A sua posição E também Ter atletas Com um bom nível De experiência De rodagem Para poder Auxiliar-os Nessa transição Sobre o Raniel É um atleta Que eu imagino Jogando pela faixa Central do campo Ou com um Ou com dois atacantes É um atleta Que fiz questão De ligar pessoalmente Para eles Porque entendo Que ele tem Características Muito importantes Para um atacante É um jogador Que tem Bom movimento De ruptura É um jogador Que ataca bem Os espaços É um jogador Tecnicamente frio Para definir Uma jogada Infelizmente Teve Tiveram alguns problemas Na carreira E também A situação Que ele teve De saúde Após Covid Está totalmente Recuperado Com muita vontade De voltar E recuperar Tenho certeza Que o Vasco Tem um grande jogador No seu ataque Logicamente Que vai depender Do seu dia a dia Da sua preparação Mas pelo que eu tenho visto Nesse início Pelo papo Que tive com ele Antes Da contratação Ser definida Pode ter certeza Que disposição Vontade Não vai faltar E Desejar sucesso Para ele E também Para os novos Contratados Porque precisamos Precisamos Desses atletas Que eles cheguem De uma forma Vetor alto Vetor para cima Para que a gente Possa Contaminar Contaminar Todos aqueles Que estão aqui Ainda mais Para a gente fazer Uma grande temporada Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha Para trazer Para vocês Nesse videão E logo mais Na parte da noite Entre 9 e 10 horas Eu estou chegando Com mais informações Beleza? Chegou até aqui Dessa moral Deixa o like Ajuda muito E claro Se for a tua primeira vez Aqui no canal Não esqueça de se inscrever E ativar também O sininho das notificações Porque assim Toda vez que tiver vídeo novo Aqui no canal O YouTube vai te notificar E tu vai ser aqui Muito bem informado Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento De quem volta mais Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau